O choro e o apelo são de uma mãe surpresa, decepcionada e desesperada. Que ele estiver com ela, que entregue, jogue ela em qualquer lugar, deixe ela na estrada e desapareça, mas deixe minha filha com vida. A vida de Dona Maria José mudou na última sexta-feira, dia em que a filha, Alice de Arruda Seabra Morim, de 19 anos, desapareceu. A jovem saiu de casa com o padrasto para uma entrevista de emprego e não voltou mais. Eu acho que ele vinha planejando já há dois meses, isso. Porque há dois meses que ele fala desse emprego. Desse emprego de gravatar que ele... O escritório era aqui em Recife, ele dizia. Ele estava fazendo uma obra de gravatar. Mas há dois meses que ele dizia, se preocupando, Alice, que eu estou vendo lá no escritório que você vai ficar lá na parte administrativa. Uma hora depois que a Alice saiu de casa, Dona Maria José ligou para o companheiro. Quando ela viu que ele estava falando comigo, ela conseguiu gritar, dizendo que estava ali e pedindo socorro. Só que eu vi, aí ele mandou ela calar a boca e eu saí lá cair e lá pra cá não sei mais nada. Na conversa com a imprensa, Dona Maria José falou também sobre os ciúmes do companheiro. Não só com ela, mas também com a filha mais velha. Um ciúme que por vezes chegou ao ponto da agressão. Segundo ela, a posse do companheiro com a filha mais velha dela era tanta que ele chegou a entrar, um dia antes do sumiço dela, no Facebook da menina para tentar colher indícios de que ela estivesse namorando. Provavelmente, ele encontrou esses indícios, já que a filha, de fato, estaria com o namorado. Gildo da Silva Xavier, de 34 anos, convivia com a mulher há 15 anos. Ou seja, cuidou da menina desde que ela tinha apenas 4 anos de idade. Ele era uma pessoa alegre, ele era um bom pai, ele sempre foi alegre de 34 anos. Esse primo demonstrava ter carinho de pai, filha. Agora ele tinha um ciúme assim, não deixava ela sair pra canto nenhum, quer dizer que era cuidado porque o mundo estava violento, essas coisas. Mas nem eu, nem os vizinhos, ninguém nunca imaginava que ele fosse capaz de fazer isso. Ele honrava muito ser um pai de família, a família toda, e hoje ele tornou um bandido. Ela disse que nunca observou nada, mas agora é que ela descobriu todas as mentiras dele com relação a esse fato desse emprego. Que ele disse que ia pra gravatar, arrumar o emprego, ela disse que já viu tudo isso. Tudo é mentira. E o mais, o que nos chama mais atenção, o que nos preocupa mais, é a questão dessa ligação que ela disse, que tinha uma ligação dele pro celular dela perdida, e ela achava que era justamente, ele tentava enganar ela, ia dizer que deixou a menina no emprego. Quando ela retornou, que ele atendeu, como ele chamou ela de mozão, a menina sabe que é a forma que chama a mãe, é como a menina sabia que era mãe, aí disse que a menina começou a gritar, pedindo por socorro, socorro, que queria sair dali, e foi o último contato que teve. Ela também falou que ele pegou um carro de uma locadora pela empresa, então se ele não devolver esse carro, o mais grave é, entendeu? Porque até o presente momento, pelo depoimento que eu tenho dela, as características é como se ele tivesse sequestrado ela.